Oi gente, no ar mais um programa Café com Conversa, uma produção da TV Unicamp, em parceria com a editora da Unicamp e também com a casa do professor visitante da Funcamp, onde nós estamos gravando mais um programa, mais uma edição. E hoje a gente fala sobre trabalho no século 21 e a gente recebe tanto um professor aqui da casa mesmo, aqui da Unicamp, como um convidado de uma instituição parceira nossa. Eu vou então conversar com o professor Ricardo Antunes, professor de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas aqui da Universidade e também o professor Silvio Beltramelli Neto, que é professor de Direito da PUC Campinas e também é procurador na Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região. Isso mesmo, né? Bem-vindos pessoal, muito obrigada pela presença e é claro que a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a questão tecnologia e trabalho. A gente tem várias obras aí da editora para nos referenciar, né? Nesse programa, mas uma delas é cibertariado, né? É a formação do cibertariado e justamente o professor Ricardo falava antes da gravação também que é a mesma coisa de infoproletariado, né? Então, o que a tecnologia fez com o trabalho hoje? Então, eu acho que essa é uma primeira questão. Então, estamos trabalhando mais, professores? O que vocês acham? Estamos, estamos trabalhando muito mais. Houve nos anos 70, 80, né? Mesmo começo de 90, uma certa ilusão de que a introdução da técnica pudesse trazer um alívio às condições de trabalho, né? Uma redução da jornada de trabalho, uma diminuição da intensidade de trabalho, porque afinal, se a gente for pensar no sentido original da tecnologia, ela nasceu com a humanidade lá nos primórdios para tornar a vida humana mais razoável, mais plausível. Mas o problema crucial do nosso tempo é que a tecnologia que nós temos hoje, ela não é... a finalidade fundante dela, isso tem que ser muito claro, a finalidade básica da tecnologia hoje não é atender às necessidades humanas sociais. A nossa tecnologia é plasmada por relações sociais, né? Desenhadas por um sistema onde é vital ela aumentar a produtividade e fortalecer grupos corporativos contra outros. Por exemplo, o debate da Huawei, chinês, com a Apple, né? Hoje, norte-americana. O que ela é vital para a humanidade? Para dar um exemplo. Então, o problema que nós temos é que o mito de que a sociedade do trabalho encontraria a felicidade com a tecnologia, nós estamos tendo o exato inverso. Mais tempo de trabalho, as pessoas trabalham, não tem mais separação entre vida privada e vida pública, ou vida no trabalho e vida fora do trabalho. Eu tenho certeza que quando nós terminarmos essa gravação aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é abrir o celular, tá certo? Todos nós. E vamos abrir o celular e vamos ter mais umas 10, 15 cobranças de trabalho que nós estamos atrasando, né? Nós vamos para casa e vamos fazer o mesmo, aquilo que nós tínhamos no passado, terminar uma jornada de trabalho, né? E começar, ir para casa e viver uma vida com alguma fruição, desvaneceu-se. É, aliás, o tema desse belíssimo livro do Pietro Basso, né? Tempos Modernos, Jornadas Antigas, né? Isso, é outro livro também da editora que a gente sugere, está aqui na mesa, Tempos Modernos, Jornadas Antigas. Ele nos mostra, fazendo um balanço muito criterioso dos últimos 25 anos, mais ou menos, né? E que, ao invés daquele sonho de a tecnologia vai nos permitir reduzir a jornada de trabalho, nós temos uma ampliação do trabalho em escala global. Até porque os trabalhos do nosso tempo hoje, feitos na empresa, fora da empresa, em casa, totalizam a nossa vida. Então, o resultado é tristemente negativo e erraram aqueles sociólogos, alguns eram do trabalho, que imaginavam a felicidade no trabalho. Nunca, acho que nós tivemos para terminar, tanta infelicidade no nosso trabalho como no nosso tempo. Adoecimentos, assédios, suicídios, mortes, acidentes, a lista aí é interminável. Ô Silvio, se te perguntarem qual é a tua jornada de trabalho, hoje você sabe responder? Porque eu não sei responder qual é a minha jornada. Difícil, muito difícil, porque existe até uma confusão, como que eu poderia dizer, metodológica da computação do tempo de trabalho ainda, né? Como o professor Ricardo disse, e aqui eu vou fazer um rápido parênteses para dizer da satisfação de estar sentado na mesma mesa com o professor Ricardo, que é uma referência para a gente. E é minha também, eu acredito que é verdadeira. Eu digo para os meus orientantes que não é sempre que a gente consegue sentar a mesa com o nosso marco teórico. Então... Que bom, a gente fica feliz com essa aproximação da universidade, entre universidades. É um motivo de muita satisfação. Mas existe uma questão até mesmo metodológica da gente compreender que de fato estamos despendendo tempo para o trabalho, porque embora toda essa tecnologia, de fato, e nesse ponto eu concordo com o professor Ricardo, tenha servido, tenha sido apropriada exatamente para a questão da exploração do trabalho e da expansão do mercado, por vias novas, as pessoas ainda não se dão conta disso, né? Então, quando o professor Ricardo fala, e tem razão, e eu vou falar por mim, que isso vai acontecer, vai acabar a gravação, nós vamos consultar os nossos celulares, se você consulta uma rede social, ou entra para ver uma notícia, você faz aquilo também para atender uma expectativa de um conhecimento total, né? Hoje falam de você estar, você não pode perder nada, e aquilo vai te ser cobrado em algum momento no mercado de trabalho, mas você não vê aquilo como um ato de trabalho. É, a gente tem, só descortando um pouquinho, tem agora uma síndrome, né? Que a gente fala, que chama FOMO, né? Fair of Missing Out. Então, é o medo que você tem de perder alguma coisa, né? De estar perdendo alguma informação e não conseguir se enquadrar naquele meio social, nas suas atividades, você está sempre devendo, né? A sensação que a gente está, a gente está sempre devendo, né? E a importância de estudar em textos como esses dois livros, por exemplo, é exatamente essa, de tomar uma consciência do que está acontecendo, sob pena de se naturalizar essa situação. Então, nós também estávamos conversando antes da gravação que a neurociência já vem tendo, já vem tendo evidências de que, por exemplo, a ausência de um celular próximo ao corpo, ou para você acessar rapidamente, ele tem trazido em algumas situações, no limite, sensações como a do membro fantasma, que você, num amputado, por exemplo, ele sente a dor, ele imagina que o membro está ali e não está. Isso está acontecendo com os celulares. Eu li isso, por exemplo, num escrito do professor Miguel Nicoleles, né? Neurocientista brasileiro bastante famoso, para falar de um. Então, outro livro também bastante interessante, um pensamento bastante interessante, que é do filósofo Björn Han, sul-coreano, professor da faculdade de Berlim, num livro Sociedade do Cansaço, ele fala também sobre como está havendo um movimento no século XXI de naturalização psíquica das atividades que são do trabalho, mas que as pessoas tomam para si como uma obrigação sua para consigo mesmo, e não em relação ao alter, algo que está fora. E como isso vem causando, como o professor Ricardo disse, vem elevando as doenças psíquicas, como a síndrome de burnout e a depressão, a categoria de males do século. Vocês acham que isso é algo planejado, algo estrategicamente pensado, está acontecendo e de uma forma espontânea, esse movimento... É uma articulação das duas coisas. Não é algo preconcebido e planejado, né? Em 1948, do George Orwell, digamos, propriamente, mas é uma simbiose muito complexa, onde, por um lado, a tecnologia, o mundo tecnológico, informacional e digital, a partir do momento que ele ganhou esse salto da chamada era dos computadores, dos smartphones, dos celulares, etc., isto passou a ser decisivo no modus operandi das grandes corporações. Quer dizer, o que faz sustentar uma grande corporação é a certeza de que ela não vai perder a competitividade para outra. E isso desencadeia... Nós estamos vendo agora a entrada de um automóvel chinês. Trinta anos atrás, a China não tinha nem automóvel. Em 25, 20, 25 anos, através de um processo complexo, muito difícil de se compreender, que é o sistema chinês, eles aprenderam a fazer um carro no padrão da Toyota, no padrão da General Motors, da Audi. E este carro chinês que está entrando no Brasil, ele está disputando com o Audi, entendeu? E não é com, digamos, aquelas montadoras mais tradicionais ou mais frágeis, digamos assim. Então, por um lado, é um movimento tecnológico muito intenso, mas é que é plasmado por relações sociais que têm a ver com mais valor, mais riqueza. Isto faz com o quê? Então, ele tem um movimento que ninguém podia imaginar, que no pós-73, e por que no pós-73 e não antes, os computadores que nasceram no contexto da Segunda Guerra Mundial pudessem invadir o mundo da produção. Mas, na medida em que esse processo se dá, ele passa a combinar uma arquitetura de um projeto, o desenho de um projeto e aquilo que é contingencial, o que torna o sistema mais destrutivo, porque não é possível não perceber... Peguemos o caso brasileiro. Nós temos hoje 20 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que estão no desemprego, está certo? Então, você põe aí 14 milhões no desemprego aberto e mais 6, 7 milhões no desemprego por desalento, um pouco menos, você chega perto de 20 milhões. Você tem mais o subemprego, a subutilização, você chega perto de 30 milhões. A nossa população economicamente ativa é um pouco mais de 100 milhões. 30% praticamente dela está fora do mercado de trabalho ou em condições de subutilização. Gente, e por que não contratam essas pessoas? O que acontece? Onde está esse paradoxo de ter tanto desemprego e, ao mesmo tempo, as empresas buscando tanta riqueza e tanto valor não conseguem empregar essa mão de obra? Qual é o problema? Eu não sei se não conseguem empregar ou se não há necessidade de empregar. Essa questão informacional, do meu ponto de vista, são vários fatores. A questão da tecnologia influi, não é? Porque, na medida em que você não tem os trabalhadores contratados de maneira formal, aí para falar um pouco da minha área jurídica, você não tem proteção de direitos. Mas isso não significa necessariamente que o trabalho, no seu sentido cru, de dispêndio de energia física e ou intelectual em benefício de um processo de transformação, no caso do capitalismo, um processo que gere lucro, que ele não esteja acontecendo. Então, se nós pegarmos esse universo de pessoas somando desempregados, desalentados, essas pessoas precisam sobreviver de alguma maneira. E o trabalho está sendo feito de modo precário. Então, ele vai ser feito na informalidade ou nos chamados subempregos. Ou trabalhos... Então, as plataformas, por exemplo, as plataformas e os aplicativos hoje, eles são um meio de sobrevivência das pessoas que estão trabalhando por conta. Isso é uma coisa que a economia do trabalho, do ponto de vista até da estatística, vem discutindo. O quão problemático nós não temos estatísticas que sejam fidedignas para falar sobre isso. O professor Pietro Basso fala isso no livro dele, nesse livro que a gente está comentando, que a despeito desses problemas, as estatísticas já nos revelam um cenário muitíssimo preocupante. Mas, ainda assim, há duas semanas atrás, saiu uma estatística da representação das empresas de aplicativos dizendo que, no Brasil, a gente está por volta de um pouco mais de 5 milhões de pessoas já trabalhando em aplicativos. Como que isso entra na estatística? Isso entra como empregado? A pessoa deixa de ser trabalhador por causa disso? Entra como subemprego? O fato é que o trabalho está sendo prestado. Então, o enxugamento das vagas... Essa questão da uberização do trabalho que você mencionou uma vez? Sim, sim. A uberização é um dos nomes que tem sido dado. É uma das facetas, por exemplo, do cibertariado, que a professora Úrsula Rousse fala, e do infoproletariado que o professor Ricardo Antunes fala no livro dele, no último, No Privilégio da Servidão. Essa questão informacional, ela também oculta a questão de que o trabalho está sendo prestado em favor de um resultado que não é aproveitado diretamente por quem presta o trabalho. Então, nós estamos vivendo um momento, até não sei o que o professor Ricardo acha disso, as contradições são típicas do capital. E as crises também. Então, nós vivemos sempre etapas de reestruturação. Há autores que demandam a existência de um terceiro grande movimento de reestruturação do capital agora, que tem na informação... Da indústria 4.0. Da indústria 4.0, que é um cunho, que é um termo cunhado especialmente pelos donos de meio de produção. A 4ª Revolução Industrial é um termo difundido pelo Fórum Econômico e Social, mas ela tem exatamente essa associação com a questão informacional, que envolve tanto o trabalho, a produção do trabalho, quanto a financiarização do capital numa profundidade que nós ainda não tínhamos visto. O quanto isso impacta no trabalho e aonde isso vai acabar, nós ainda... Isso é motivação de pesquisa, né? A gente pode constatar a intensidade e a brutalidade dele. O caso da uberização, que se refere a uma empresa que hoje é a mais exponencial, a mais forte no cenário, no transporte privado, ela é emblemática. Inclusive, para retomar aquela questão anterior tua, a mesma empresa, a uber, que tem uma dimensão global e que hoje emprega no cenário mundial um contingente imenso de trabalhadores e trabalhadoras, olha o tamanho da confusão que nós estamos envolvidos para que o nosso telespectador, nosso ou nossa telespectador, telespectadora entenda direitinho. Esta mesma empresa que hoje ganha rios de dinheiro, porque ela tem um potencial de expansão imenso, ela já tinha no seu projeto a concepção, como ainda tem, está suspenso, mas ela tem um projeto de criar o automóvel sem o motorista, sem a figura do motorista ou da motorista dirigindo. E isso só foi travado porque um ano atrás, nos Estados Unidos, num teste, um experimento da uber, sem motorista, atropelou e morreu, consequentemente, com a morte da senhora que atravessava a rua, mesmo o carro, a máquina sem condutor, tendo uma trabalhadora vigia, está certo? Para impedir, mas não deu tempo. Veja, é uma empresa que não para de se expandir com a intensa exploração do trabalho. Todas as pesquisas que nós estamos fazendo no nosso grupo sobre a uberização, os dados que a gente apresenta nesse livro, do privilégio da servidão, e tantos outros que estão citados, a Úrsula tem nos chamado a atenção espetacularmente para isso. O que é o cyber-tariado ou o proletariado da era da cibernética? Todo trabalhador, hoje toda trabalhadora, depende, em maior ou menor grau, de um equipamento, de um smartphone, de um celular. Por exemplo, o trabalhador ou a trabalhadora do Uber. Se ele não tiver o celular, se ele não tiver um carro, ele aluga um carro. Ele pede emprestado para alguém da família e continua trabalhando. Se ele não tiver o celular, para o trabalho dele. Para o trabalho dele, porque ele está conectado. Conta-se com a bicicleta. Claro, Uber, já que falamos de 1999, Cabify, Happy, Globo, é o festival. Isso não para de crescer. E, ao mesmo tempo, as condições, isso que o Silvio falava, ao mesmo tempo que você tem uma depressão, uma corrosão dos direitos do trabalho. Qual é a resposta dessas plataformas? Elas dizem, eu não emprego, eu coloco o motorista ou a motorista em contato com o consumidor. Ah, é? E por que o algoritmo controla o trabalhador ou a trabalhadora de modo, digamos assim, sem margens quando eles estão trabalhando? Por que eu sou avaliado depois de uma corrida? Por que eu estou punido se não fizer direito? E ganhar mais quem correr mais, quem se arriscar mais. Nós chegamos na jornada, na intensificação, na ampliação e na intensificação da jornada. 15, 16 horas passa a ser normal, né? Isso, mas são 15, 16 horas onde você tem que obter cinco estrelas do seu consumidor. Porque se você não obtiver, então é a qualidade, a intensidade do trabalho com a quantidade. Então, para fazer cor com o professor Ricardo, o tamanho da encrenca e colocar mais um tempero nisso, e a professora Ursula fala isso no livro, é próprio do capital, nesses momentos de reestruturação, ele ter que expandir os seus objetos dentro do mercado. Então, é a tal da mercadorização. Quanto mais for passível de ser mercadorizado, é necessário para a sobrevivência do capital. Isso está chegando no setor de serviços. O professor Pietro Basso, no começo desse livro, ele fala, havia uma ilusão de que migrando do trabalho das indústrias ou no trabalho agrícola para os serviços, você, e há essa ilusão, você será dono do seu tempo, você é dono do seu próprio negócio, o seu tempo vai ser melhor administrado por você mesmo. E isso cai por terra quando nós vemos esses mecanismos. Porque, na verdade, essa grande migração para o setor de serviços tem levado a uma extrema intensificação também, por quê? Porque a legislação trabalhista não chega ali para limitar a jornada de trabalho. Ela não está ali para fazer isso. Então, a questão da jornada e do uso do tempo é crucial para a medição dessa tensão capital-trabalho. Então, olha a encrenca que a gente está. E mais, existe também uma boa parcela do trabalho que está sendo transferido para o consumidor. Não só para aquele que se entende claramente como trabalhador. Então, hoje, quantos serviços na posição de consumidores para nós comprarmos ou para que nós cancelemos, nós temos que fazer o serviço todo. isso tem custado sem remuneração e com lucro para alguém. Isso tem custado milhões de empregos e tem também sido um motivo de economia por parte das grandes empresas porque ela transfere o trabalho para o consumidor que faz aquele trabalho e, pasme, paga por isso. Exatamente. Gente, eu vou, para a gente fazer uma mudança de rumo da discussão, eu queria só comentar sobre essa obra aqui, Trabalhadores Marítimos Internacionais e Transnacionalismo no Século XXI. Esse livro também é da editora da Unicamp, mais recente que esses dois que a gente já citou, ele é da Helen Sampson, que, inclusive, vai estar aqui em agosto, não é, professor? Para uma palestra, é isso? O lançamento do livro dela? Vai sim, nós estamos organizando com o nosso, com o meu grupo de pesquisa aqui na Unicamp, no dia 6 de agosto, não é, às 15 horas, ela vai, vamos fazer uma mesa, o trabalho no século XXI, onde ela vai ter papel de destaque na apresentação. E este é um outro exemplo também. Esse livro mostra que a coisa já caminha há muito tempo. Esse livro mostra que não tem fronteira para um... Eu não posso usar outras palavras, porque elas não existem. Não há fronteira, está certo, para se controlar os limites da exploração e da expoliação do trabalho. O trabalhador, hoje, os trabalhadores nos navios, o navio tem uma origem de um país, os trabalhadores têm outra e eles navegam em outras águas. Ou seja, me faz lembrar os navios negreiros na época colonial. Com a diferença que nos navios negreiros você, digamos, aprisionava disso que se trata os negros e negras africanos para o mundo colonial. E eles vinham trabalhar aqui. Nesses navios, o que você faz? Você coloca uma massa de trabalhadores e trabalhadoras. Digamos assim, na ausência absoluta de direitos, porque navegando pelos mares, quem vai fiscalizar? Quem vai fazer auditoria fiscal? Quem são os fiscais do trabalho? Se a gente não consegue fiscalizar nem em terra, então abre-se o espaço para uma massa de trabalhadores e trabalhadoras que perambulam pelos mares e aí não tem jornada de trabalho. Porque, claro, que um trabalhador, se ele vai ser pago, ou trabalhadora, se ele vai ser pago pelo que ele produz, ele vai querer trabalhar o mais possível para quando ele voltar dessa jornada de trabalho em alto mar, ele voltar com um pouco mais de recurso do que ele saiu. A lógica é a mesma aí, né? A gente está talindo mesmo. Tem um problema, sabe que é muito importante, que acho que ficou evidenciado aqui na nossa fala, do Silvio e minha, quer dizer, como o setor de serviços se expandiu espetacularmente em termos de comoditização, de mercadorização, o setor de serviços há 50, 60, 70 anos atrás tinha previdência pública, saúde pública, escola pública, as áreas privadas, as zonas de não mercadoria eram menores. Hoje o setor de serviços está praticamente todo ele totalizado. Este é o risco maior, por exemplo, que corremos nós da universidade pública. Isso aqui é uma mina de dinheiro, está certo? Para as grandes corporações privadas entrarem aqui, desmontarem a ciência, a reflexão e a pesquisa e fazerem disso aqui uma massa bilhardária de recursos. as grandes corporações do sistema privado superior são fortíssimas e ganham muito. E tem um outro cenário que nesse contexto, para esse tipo de trabalho, é preciso que o trabalho seja intermitente. Seja ele ultra-qualificado ou seja o trabalho dos imigrantes. É um outro taço muito importante entender o papel do imigrante que é parte da classe trabalhadora global. E o que é o trabalho intermitente? Hoje tem trabalho, você é chamado. Amanhã não tem, você espera. Depois tem, para que o trabalho intermitente possa se expandir e a reforma trabalhista ou a contra-reforma do trabalhista, um dos pontos mais nefastos da do Temer, foi isso, legalizou o trabalho intermitente no Brasil, você pode chamar um trabalhador para ir para o fast food e ficar esperando. Se o movimento for grande, ele é chamado para trabalhar. Se o movimento não for grande, ele não é chamado, ele volta para casa. Ele não recebe pelas horas que ele ficou e nem pelo transporte que ele fez. E isso se expande em escala global. não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno global. Então, veja, se pudesse, numa síntese, o trabalho, que é um valor, vem sendo convertido num desvalor, num não valor, e agora a tragédia é completa para criar mais valor. É preciso rever tudo isso. Excelente fechamento aí da questão. Esse fechamento não, porque na verdade o professor Ricardo já mencionou em alguns pontos que a gente pretenderia comentar aqui. ameaças, quando a gente fala da questão da justiça do trabalho hoje, e também do setor público, porque esse fenômeno acaba atingindo muito também o setor público. Nós estamos aqui, o professor Silvio também. Então, eu queria comentar um pouco sobre isso. Primeiro, em relação ao judiciário, como que a justiça do trabalho está lidando com essas questões, porque são constantes ameaças, constantes ataques em relação a essa atuação, e de proteção ao trabalhador, de revisão dessas questões? Bom, sem dúvida nenhuma, falo da minha percepção pessoal. Enquanto instituição, Ministério Público do Trabalho, o ambiente não é um ambiente favorável nesse sentido, e do Poder Judiciário também não. até porque já houve manifestações públicas explícitas de desapreço à nossa existência. Eu vejo que isso, contudo, não é uma coisa simples de ser feita, tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista político. De qualquer modo, a pertinência da existência dessas instituições, como Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, não podemos esquecer dos auditores fiscais do trabalho, ainda mais tendo em vista a extinção do Ministério do Trabalho. Nós dependemos muito da clareza que a população tenha sobre essas coisas. Então, na medida em que muita situação prejudicial, especialmente a classe trabalhadora, não é da maneira clara e adequada percebida por essa classe trabalhadora, é claro que você reproduzir um tipo de discurso de desqualificação dessas instituições acaba encontrando terreno fértil para essa reprodução. De todo modo, nosso maior trabalho é justamente disseminar o outro lado, a clareza. Por isso, a importância que vem se verificando a cada dia a mais da aproximação entre instituições e públicas que tratam, que lidam com a questão das relações de trabalho e da academia. Acho que o café com conversa de agora é um exemplo. Sem dúvida nenhuma. De certa forma, a gente está lidando também com a divulgação para um público mais amplo desses conteúdos e trocando ideias aqui entre as instituições. Posso falar da experiência do Ministério Público do Trabalho. Eu lembro que e falo com tranquilidade porque o Ministério Público do Trabalho de todas as instituições públicas relacionadas à questão trabalhista e por motivos óbvios, ele foi a única que institucionalmente posicionou-se contra a reforma trabalhista. Então, é uma posição institucional, não é só dos membros, ela é da instituição. E naquele momento, o procurador-geral do trabalho, o doutor Ronaldo, ainda nosso procurador-geral, ele reuniu um gabinete de procuradores, ele convidou algumas pessoas, eu estava nesse grupo, vamos pensar estratégias, a reforma é uma realidade, o que nós vamos fazer? E uma das primeiras coisas que surgiram foi nós precisamos ter clareza dos impactos dessa reforma na vida das pessoas. E essa clareza vai vir de onde? Dos estudos acadêmicos, dos estudos estatísticos fidedignos, não ligados a determinado interesse, então imediatamente nós firmamos um convênio aqui com o SESIT, e o SESIT fez todo um estudo preliminar que agora vai ter novas publicações e nós estamos nos valendo aquilo para definir estratégias. E esses estudos mostram aquilo que na verdade os dados oficiais já mostram e que na verdade nós já sabíamos, que a despeito de se falar que a reforma criaria empregos, melhoraria a condição salarial e tudo mais, aumentaria o nível de proteção das normas coletivas, isso não aconteceu. Então, como é que nós vemos? Com a apreensão, mas também acho que é o momento das pessoas das instituições públicas buscarem ter clareza do que está acontecendo. E aí também olharem para dentro. Nós, procuradores, juízes, auditores fiscais, buscarmos informações fidedignas e clareza para nós podermos nos colocar, não como vem sendo comum ser dito, não nos colocar de uma maneira ideológica, mas nos colocar de maneira correta face à obrigação que a Constituição Federal nos deu. Qual é? A de fazer valer o ordenamento jurídico e a nossa Constituição é muito clara em relação a como lidar com as relações de trabalho e as maneiras, e os direitos fundamentais que têm que prevalecer. Então, o nosso papel não é ideológico, o nosso papel é de cumprimento da Constituição, mas isso só será feito de uma maneira correta se tivermos clareza do nosso papel histórico nesse momento. Perfeito. Ricardo, eu queria que você falasse um pouquinho também da questão dos órgãos públicos, desses constantes ataques, inclusive em relação às universidades públicas. Eu acho que isso seria bacana a gente... Veja, Luísa, seria um verdadeiro milagre, está certo? Se nesse contexto global, tão complicado e, em certo sentido, das trevas, se a gente olhar do ponto de vista da humanidade que trabalha, do ponto de vista das tragédias ambientais, só se alguém estiver em Marte vai imaginar que nós estamos... Colapso. É colapso. É uma sociedade... Eu cheguei uns anos atrás, dois, três anos atrás, à China. Isso um brucutu não vai entender direito, mas a gente, com jeito, explica. Porque a China, que viveu uma revolução socialista em 1949, o nível de exploração do trabalho de tragédia ambiental deles é imensa. Eu percebia que a população andava com aqueles máscaras, né, para poder respirar. Então, é um fenômeno muito complicado. Bom, seria um milagre que isso não entrasse na universidade. O Friedman e o Hayek, os dois grandes ideólogos, quem faz ideologia para valer são os neoliberais, porque eles não têm ciência, eles têm ideologia. ele dizia que o Estado deve ser para atividades mínimas preservadoras do capital. Saúde, educação, previdência, transporte, telefonia, cárcere, o que for, tudo que puder ser privatizado, deve ser privatizado. Mas é evidente que o sistema de metabolismo social do capital também, se ele não tiver um Estado regulador, ele, quer dizer, como é que vai ficar essa disputa entre a Huawei e a Apple, ou os Estados Unidos e a China, se não tiver algum nível, algum nível, organismos internacionais e estatais para regular isso. O resultado que nós tivemos, o Estado foi, você não pode privatizar todo o Estado, mas você pode arrebentar com as carreiras dos trabalhadores, dos funcionários, dos funcionários, você pode entrar com cunhas privatizadas dentro dos, das universidades, do setor público, as fundações. Cortes, eu não estou nem discutindo aqui a possibilidade de impedir, eu estou mostrando que esses, quando você começa a tomar medidas, você passa a ter o professor ou a professora públicos por contrato e o professor ou a professora substitutos intermitentes, entende? Você começa a ter as várias, terceirizados, a terceirização entrou pesado no setor público e isto, no fundo, se você não consegue, claro, a última medida do governo Temer, setembro de 2018, foi expandir para o setor público a terceirização que é quase plena, eu li a medida do Temer, quer dizer, ali depende do juiz para avaliar o que pode e o que não pode, bom, nós estamos vendo que hoje um juiz diz A, o outro diz B, quer dizer, depende de como você lê a lei, isto pode, isto não pode, é muito flexível, e isto trouxe para a universidade pública, como é que é possível nós fazermos reflexão científica, livre, com sentido humano, societal, se eu for sustentado por corporações, se a minha manutenção depender das corporações, estão brincando, não é possível, como é que eu posso ter um hospital público funcionando se o médico tem 15 minutos para atender, seja o doente tem uma gripe ou tem um câncer, porque ele tem tempo médio de trabalho, ele não pode atender, na lógica privada dos hospitais, os médicos não podem ficar uma, duas horas atendendo um paciente, ele tem que atender um número X de pacientes por dia, então veja, é uma completa destruição da res pública para a conversão numa res privada, a coisa pública é, digamos assim, sob a pressão neoliberal deve ser convertida numa res privada, não é inaceitável isso, agora é muito importante também lembrar, como sociólogo, acho que eu posso dizer isso, sociólogo que estuda história, já fui professor de história, gosto de estudar história, quer dizer, nós estamos numa era dura da humanidade, mas não é o fim da história, o último que disse que o capitalismo era o fim da história foi o Fukuyama, que certamente, vem mais pela frente ainda, ou seja, não, e vem, e vem, e nós não sabemos o que vem, porque o espetacular da história é que ele é imprevisível, claro, a gente pode ter análises, tendências, quem podia dizer que em 1991, quem de nós, aqui e fora, que em 1991 cairia a União Soviética, o Burkutu também não vai entender de novo, esse cara é estranho, vamos perguntar, tem que estudar, quem poderia dizer que a União Soviética ia desaparecer sem nenhuma invasão norte-americana, nem alemã, nem de ninguém, porque a história, tem momentos da história que o mundo estrutural e as contingências, a contextualidade, tudo isso se interrelaciona e as mudanças são profundas, eu acho que nós vamos, só para terminar essa ideia que eu não consegui terminar, nós estamos numa fase tenebrosa, mas nós haveremos de sair dela, esse é um imperativo categórico da humanidade, eu não conheço na história da humanidade, salvo casos excepcionais pré-colombianos, que eu não vou tratar aqui, é outra história, que se suicidaram coletivamente, porque não havia mais o que fazer, nós haveremos de buscar respostas e alternativas vitais, e uma delas passa pelo resgate decisivo do papel público do Estado e em particular da universidade pública. Você falava desses ciclos há pouco, dessa questão. E interessante, também o Estado foi dado como morto, assim como a história foi dado como morto, assim como o trabalho foi dado como morto, e quanto mais a gente estuda, a gente vê que o capitalismo também precisa disso. A despeito de tudo isso que foi dito, é um número também que o professor Pietro Basso traz no livro dele, o número de investimento estatal na área privada tem aumentado gigantescamente, na Europa especialmente. Então, embora a diminuição do Estado seja um imperativo neoliberal, por outro lado, a ausência completa do Estado não interessa, não interessa e não é boa para, alguém vai ter que fazer essa mediação. e, por outro lado, é curioso perceber que haveremos de sair dessa. A saída disso passa, eu acredito sempre, pela mobilização da sociedade civil, em outros meios, de outras formas, mas isso é baseado numa consciência. Se discute se essa consciência é aquela consciência de classe, de que se falava no século XIX, depois no século XX, ou se é um outro tipo de consciência com outras pautas coligadas à pauta do trabalho, porque há quem diga que a pauta do trabalho não é mais uma pauta de consciência coletiva e eu não acredito nisso, sei que o professor Ricardo também não, mas atrelado a outras pautas como a pauta de gênero, como a pauta racial, que são todas elas intensificadas pela questão do trabalho e que intensificam também um sistema totalmente conectado de retroalimentação. Mas o interessante é perceber, e aí na linha do professor Ricardo disse, que, curiosamente, a revolução informacional pode ajudar nisso. Ela pode ser um mecanismo importante nessa disseminação. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Tema, trabalho, no século XXI, é o tema do café com conversa. Gente, é incrível, mas a gente está com 45 minutos de programa já. E eu estou, a gente tem perguntas, assim, que foram enviadas pela, pelo meio digital mesmo, pelo Face, pelo Twitter, pelo Instagram, não é? Não abominamos o vídeo. Não, não. Só alguma. Então, Márcia... Nós temos que aprender a usar os melhores. Com certeza. Estamos apagando no uso disso. Isso, então. A Márcia, que é a diretora da editora da Unicamp, me mandou aqui, então eu vou tomar liberdade de fazer algumas questões aqui. Isso, então. Considerando as novas relações de trabalho, qual é a importância do diploma de curso superior? Eu tenho lido a respeito e vivenciado isso com meus filhos, que têm diploma de graduação, e parece que cursos pontuais, ou até mesmo a experiência pura e simples, o notório saber, enfim, abrem mais portas. Então, é uma questão aqui. E tem outra também, que é sobre um levantamento da SIC, seria essa que você me passou, correto? Segundo levantamento realizado pela Associação Comercial Industrial de Campinas, a SIC, 25,2% dos jovens entre 17 e 24 anos estão desempregados em Campinas. É um contingente de 16.800 pessoas nessa faixa etária. A participação dos jovens no desemprego é 120% maior do que na população em geral. O que leva a essa questão, sendo que os jovens têm mais disposição de mudarem de emprego, são mais ecléticos do que as pessoas mais velhas, enfim, está aqui na questão, como mudar essa situação atual? Então, eu acho que são inquietações, realmente, em relação ao mercado, em relação a bruscar o emprego, principalmente por essa geração que sai da universidade agora, é uma mãe perguntando isso, levantamentos, pesquisas, essas são as questões que chegaram e tem mais também, não é, Márcia? A gente aberta a Unicamp. Isso, é do Instagram, da editora da Unicamp, eu vou aproveitar, já vou emendar aqui mais questões e aí a gente já emenda todas elas, não é? Eu acho que tem a ver com a questão da flexibilização das leis trabalhistas, é isso, Márcia? É um cara que pergunta uma narcisista. Isso, é, exatamente. de que maneira a terceirização e a flexibilização das leis trabalhistas de hoje se diferenciam da iniciada da década de 70 e 80? Como os marxistas e estudiosos da área vêm lidando com a perspectiva da indústria 4.0, a gente comentou sobre isso agora há pouco, funcionando no horizonte de médio prazo sem o trabalho vivo? Em outras palavras, como explicar a teoria de valor do Marx baseada no trabalho quando o trabalho é excluído do processo produtivo? Eu achei interessante a dicotomia que ele fez com os marxistas e os estudiosos. Não, não, mas às vezes pode ir, a intenção aí é... Sem dúvida. É muito importante essa questão. Trabalho no século XXI? É, é muito importante essa questão. Então nós chegamos, eu citei essas três questões, que eu acho que tem bem mais, chegaram bem mais aqui, mas aí acho que já serve para a gente ir amarrando o nosso bate-papo, com 50 minutos de fotograma. Quem começa? Tá bom, não posso começar. Você quer? Não, por favor. Posso começar, porque essa questão da indústria 4.0, não importa se somos marxistas, weberianos, os sociólogos do trabalho comprometidos com a análise crítica e científica, não podem olhar o desemprego e dizer, é inevitável porque as empresas são assim e o mundo é assim. Eu não quero um mundo onde os cinco homens mais ricos do Brasil recebam o equivalente a 100 milhões, o que 100 milhões de brasileiros produzem. Eu não quero. Então isso não é preciso ser nem marxista, nem isso, nem aquilo. É um traço de humanidade. Eu sou um sociólogo, naturalmente, que a minha leitura tem uma orientação marxista há mais ou menos uns 40 anos, então não é novidade para ninguém. Mas eu procuro, eu tenho que prestar contas da minha pesquisa e do que eu digo. Se a minha pesquisa não enfrenta questões e não oferece respostas, ela é pura ideologia, ela merece ser jogada no lixo. Quem está fazendo pura ideologia nos dias de hoje não somos nós, são eles. Está certo? Quem está fazendo pura ideologia. Não é difícil imaginar quem hoje só faz ideologia. Está certo? Onde você vê comunista até em rabanete, porque o rabanete é vermelho. Mas se você abrir o rabanete, ele é branquinho por dentro. Não deveria ser assim configurado. A indústria 4.0 tem um problema que é crucial, mas a questão da pessoa é muito importante. Está certo? É uma tendência, é um mundo, eu vou simplificar por quase um tempo, é a internet das coisas. A fábrica, a empresa, todos os tipos de empresa, bancos, indústria, escolas privadas, está certo? Tudo. Escritórios, devem ter um modus operandi fundado no 4.0, que é o seguinte, utilizar o mais possível a internet das coisas. Se você precisa de algo onde você trabalha na tua empresa e você pede que eu vá providenciar isto, eu trabalho para você e eu peço para o Silvio, Silvio, está faltando isso para eu passar para a Luísa? Somos três que estamos pedindo. Na indústria 4.0, vai ter a máquina A, a máquina B e a máquina C. As máquinas estarão conversando entre si. Ah, eu tenho orgasmo quando eu ouço falar isso. Tá bom, e aonde vai trabalhar a Luísa? Aonde vai trabalhar o Ricardo? E aonde vai trabalhar o Silvio? Será que alguém imagina que no projeto da indústria 4.0, as corporações estão aumentando a sua produtividade para aumentar o seu lucro, para se tornarem mais fortes, para pegar o seu lucro e dividir para a Luísa, quando ela estiver na casa dela, para o Ricardo e para o Silvio, nós vamos para a rua da amargura. E não tem mais o Elford State, não tem mais bem-estar social, não tem mais seguro-desemprego ou seguro-não-seguro-desemprego. Então, a questão fundamental é o seguinte, nós vamos, isso não, qualquer pesquisador sério, não precisa ser marxista, pode ser um bom weberiano, pode ser um bom jurcainiano, precisa ter reflexão das ciências humanas. Portanto, eliminar as ciências humanas, eliminar a filosofia, isso, entendeu, isso realmente... Gente, mais didático é impossível, né? Não, não é possível a gente imaginar coisas dessas. Então, o que eu vou fazer com as centenas de milhões de pessoas a mais que serão desempregadas? É, that is the question de os ingleses. Essa é a questão. Então, ah, bom, mas a vida é assim. Se eu fosse usar uma linguajar bem popular, a gente tem que brincar porque é o mundo... Alguém vai dizer, se vire-se, Luísa, é problema seu. Se vire-se, hein? Foi de propósito, não foi um erro aqui gramatical, não. Se vire-se, entende? É problema seu, entendeu? Seja empreendedora ou então voluntária. Mas e se você pegar o pouco de dinheiro que lhe restou, fizer um empreendimento e esse empreendimento daqui a um ano fracassar? Bom, aí você não pode empreender pela segunda vez. Provavelmente você vai estar endividada e com a risco de ser presa pelas dívidas que você... Tentando fechar a empresa que você... Então, nós temos que repensar. Faz sentido uma tecnologia que despreza o sentido humano societal e valoriza somente a auto-expansão do capital? Essa é que é a questão. Ou alguém imagina que a Apple ou a Huawei ou a Toyota ou a Nissan ou a Honda ou a Mercedes vão fazer indústria 4.1 e já há um projeto de uma grande indústria para dar um exemplo entre tantos outros de automotiva em São Bernardo. Alguém pode imaginar que ela vai empregar... Alguém pode responder, nós devemos nos perguntar, será que ela vai contratar mais trabalhadores ou demitir mais? Eu sei que, claro, para a ponta da indústria 4.0, você vai precisar de um trabalhador, uma trabalhadora mais qualificados do mundo digital. Os criativos. Os criativos. Não são essas pessoas que vão ser demitidas. A cada criativo que você cria, você está demitindo uns 100, 150 que deixaram de ser criativos. Bom, como sociólogo, veja bem, eu sou um sociólogo do trabalho. Você me apresentou com razão, professor de sociologia do IFIS, minha especialidade de sociólogo do trabalho. Eu não sou sociólogo de empresa. As empresas têm os seus gestores, gestor de pessoas, é tudo muito bonitinho gestor de pessoas, está certo? Gestor disso, gestor daquilo. o resultado da indústria 4.0 e mais, e mais. No norte do mundo, a indústria é considerada limpa, está certo? Entre aspas. Onde está sendo jogada a indústria que polui, que destrói? No sul do mundo. Então, é evidente que as consequências serão trágicas para o norte, mas muito mais complicadas ainda para o sul. E nesse quadro, é evidente, quem hoje sofre mais é a juventude. E não é só no Brasil, é uma tendência mundial o desemprego da juventude. que é amarrando com as suas questões. E dos que têm mais de 35 ou 40 anos. Daqui a pouco nós vamos ter emprego. Para aqueles que estão, está certo? Tem que ter 30 e 33. Não é possível, entende? Realmente não é possível. Silvio, vamos fechar? Vamos fazer uma... Será que a gente consegue fazer uma amarração disso tudo? Mesmo, professor Ricardo, tendo... Não, o Silvio não consegue, não. Isarina, exauri nada. Mas, algumas... alguns apontamentos rápidos. Sobre a questão do jovem no mercado de trabalho, sem dúvida nenhuma, isso é um problema. E isso me parece ter a ver exatamente com essa questão da mudança da exigência. Ou talvez não seja uma mudança de exigência. Isso é uma coisa que qualquer dia a gente precisaria conversar, professor Ricardo. Será que a cada novo tipo de modo de organização, de modo de produção, então quando a gente passava pelo fordismo tinha lá os seus lugares comuns, os seus imperativos. É o controle do tempo, a pessoa deveria ser especializada no que ela fazia, então ela deveria se dedicar a especializar em determinada tarefa, num trabalho individualizado, depois se flexibiliza com o toyotismo e aí passa a haver a exigência do trabalhador polivalente, aquele que trabalha em conjunto, aquele que é criativo, aquele que pensa o processo produtivo, ao mesmo tempo com o controle de jornada que ainda está ali, mas em outros moldes, porque sempre vai haver controle de jornada, essa explicação não é de hoje nem do século passado, o capitalismo ele depende do controle da jornada, porque o controle da jornada é o fator de medição da expropriação do trabalho, aí a gente chega nessa nova fase onde algumas coisas que pareciam estar ultrapassadas voltam. Hoje já não se fala mais em polivalência, a professora Úrsula Ruz por exemplo ela vai falar em competências genéricas, então nós precisamos ter competências genéricas, então você tem dois extratos de exigência para a entrada no mercado de trabalho, um extrato da base que são as competências genéricas e que tem por característica você poder saber fazer um pouco de tudo senão você não se emprega, mas traz consigo a contradição de que esse seu emprego é intermitente e aí entra o direito muitas vezes pressionado por essa realidade neoliberal para dar vestes de regulação dessa intermitência, como é o nosso contrato intermitente na reforma trabalhista você tem essa base e você tem na outra ponta um número de pessoas quantitativamente muito mais limitado que são os chamados criativos são as pessoas extra classe são os foras de série são aqueles que tem segundo o discurso convencional de agora são aqueles que tem naturalmente um ímpeto empreendedor precreativo os brancos os brancos claro, alguém dirá os brancos isso aí os homens existe um grande distanciamento sobre isso o que acontece agora entrando na pergunta da questão do diploma ao se comprar essa ideia de maneira crítica você passa a menosprezar a capacitação profissional especialmente dada nas universidades porque para ser criativo é algo como se fosse uma habilidade para jogar futebol a pessoa nasce com aquilo e para o genérico ele precisa ser genérico que para ser genérico hoje nessas atividades que ainda demandam contratação você não precisa ter grandes capacitações então para ser do uber você basta você ter a carteira então acaba que você e acaba que você alimenta discursos como por exemplo a gente já ouviu de autoridades públicas muito recentemente de que pesquisas nas ciências humanas não trazem dividendos para o país então para que que se vai incentivar ou se vai fomentar esse tipo de pesquisa então você cria um ambiente que acaba corroborando essa falsa e desastrosa ideia de que você não precisa se dedicar muito a sua capacitação então nesse ponto eu não sei se a gente está voltando a aspectos fordistas porque uma coisa que o livro do professor Pietro Bastos traz também é o seguinte são as novas formas de controle de jornada para esses criativos e para esses genéricos então você imagina que sendo um criativo você vai ser um empreendedor você não vai ter controle de jornada quando não são as contradições apontadas no livro ao mesmo tempo que a criatividade te traz uma posição de facilitador do ingresso no mercado de trabalho por outro lado o capital procura normalizar os meios de procedimentais para botar em curso essa criatividade então ela meio que normaliza a criatividade cria um padrão global de criatividade para voxar isso sim mas o nosso sistema societal é cheio de contradições e paradoxal por excelência então você traz essas parece que é livre mas não é agora eu vou falar um pouco lá do Ministério Público eu já tive investigações onde o controle da pessoa não ele trabalha externamente então por lei ele não tem que anotar controle de jornada e por consequência ele não tem contabilização de horas extras por exemplo ele não aumenta o salário dele com anotas extras porque ele é externo mas como é que é o trabalho dele externo vendedor por exemplo representante comercial pela briga jurídica interminável ele tem um 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 tablet não vou falar o nome da marca ele tem um tablet quando ele ele tem que estar com o GPS do tablet ativado porque na central vai ver o quanto ele encaminhou e quando ele chega no cliente ele tem que tirar uma foto dentro de um aplicativo da empresa que ele representa da qual ele formalmente não é é o cronômetro digital é e se ele não tira a foto ou se ele desliga imediatamente ele recebe uma ligação é uma forma dele provar que ele estava ali mesmo então assim de controle aquele controle do tempo taylorista lá de trás ele volta em aspectos muito mais sofisticados com o uso da tecnologia mas ainda assim nós encontramos muitas pessoas dizendo não mas é uma liberdade eu tenho essa liberdade o trabalho externo quem faz sou eu então me parece que tudo isso está interligado dentro dessas contradições esse menospreso pela capacitação acaba levando a que você menospreze o diploma ao mesmo tempo o fato de você ter uma grande diferença entre extratos entre os criativos os super competentes e os genéricos faz com que isso atinja e fira de morte os jovens porque o jovem ele eu tenho que atender a que? eu tenho que me capacitar ou não tenho? falavam que eu tinha que ser polivalente mas agora dizem que eu tenho que ser genérico quando chega na idade de entrar no mercado de trabalho o professor já não é nem mais genérico nem criativo e isso somado a questão do exército de força de trabalho desempregado aumentando que a pressão do mercado onde os imigrantes também vem tendo um papel muito forte especialmente na Europa e que fomenta a xenofobia e tudo mais que a gente vem vendo mas certamente a juventude de hoje está aí no meio do é a primeira antes a gente falava os trabalhadores de 40, 50 anos não se recolocam no mercado de trabalho hoje a preocupação é o primeiro emprego e aí a gente vê a proliferação de primeiros empregos acessíveis nessa questão genérica que trazem outros tantos problemas que não daria tempo da gente falar mas por exemplo qual é o grande primeiro emprego por excelência do brasileiro jovem é o telemarketing formal não estou falando dos informais você sai do trabalho doméstico o sonho da trabalhadora é sair do trabalho doméstico para ir para o calcete três vezes do calcete ela percebe o inferno que ela está e ela quer ir para o comércio ela quer ir para o comércio mas se está em crise ela volta mas ela vai para o comércio como empreendedora então esse ciclo ele vai atacar os jovens e isso é interessante falar por exemplo para os alunos em sala de aula porque muitas vezes a gente está falando sobre isso e parece que é uma coisa que está acontecendo quando a gente fala em população que é vulnerável a isso parece que a população da periferia só não é claro que as oportunidades de quem não é da periferia são infinitamente maiores mas ainda assim estão se reduzindo exponencialmente não tem um minuto eu juro que eu falei um minuto tem um minuto três pontos que eu acho que tem a ver com as perguntas e também que o Silvio falou é impossível uma sociedade que o cronômetro não funciona mais como o controle obrigatório mas nós temos metas que nos levam a morte a depressão está certo os assédios as violências muitos trabalhadores e trabalhadoras quando não conseguem cumprir as metas são ridicularizados no coletivo isso tem sido causa por exemplo de suicídios e não só em sociedades como a japonesa onde o suicídio ao trabalho tem um ritmo intenso há muito tempo mas sociedades como a francesa onde o suicídio no trabalho não era no passado 30, 40 anos nem perto do que você tem hoje segundo ponto não se trata de ser contra isso é muito importante acho que entender contra a tecnologia mas uma pergunta simples inteligência artificial espetacular nós vamos ter médicos ajudando em cirurgias complexas vamos ser para os hospitais das elites ou para os hospitais públicos para o SUS para as pessoas pobres porque se for para ter inteligência artificial só para os ricos é uma tecnologia que não tem valor humano ou será que só os ricos são seres humanos e o terceiro ponto que é muito importante que eu não tratei é que não existe a possibilidade da eliminação do trabalho aquela pergunta inteligente da pessoa que fez não existe a possibilidade do fim do trabalho o que os capitais vão fazer é o seguinte reduzir ao máximo o trabalho corroer um processo de corrosão de decomposição dos direitos do trabalho de modo que a gente volte ao período de escravidão digital e aí os capitais vão trabalhar com a força de trabalho como uma força de trabalho supérflua mais menos intermitente isso não quebra a teoria do valor como pergunta o jovem mas isso traz um problema o capitalismo também não funciona sem consumo e ele é um poço de disfunções e de contradições o capitalismo e são nessas contradições que o novo aflora e aí quem é que vai ter condição de consumir o novo aflora mesmo quando a gente não espere que o novo possa ressurgir e a terceirização dos anos 70 só para não deixar uma pergunta de fora qual é a diferença para agora ela sofre as questões digitais ela tem tido especialmente no Brasil uma guarida uma tentativa de guarida jurídica mais intensa uma regulação jurídica permissiva maior como a gente teve com a mesma lei então eu acho que enquanto ideia de administração do trabalho porque ela nasce na administração do trabalho no nome do direito a ideia da terceirização básica é a mesma que na verdade não é nova é uma ideia de organização é uma ideia de organização é uma ideia do passado isso ela vem lá desde antes dos anos 70 ela é a mesma só que ela está se institucionalizando e se expandindo com uma guarida institucional grande olha aí o capital que é o estado mínimo mas para ampliar a terceirização ele precisa é uma amiga minha é uma socióloga do trabalho qualificada chamada Graça Drup que é parte desse meu grupo nós estamos vivendo uma epidemia terrível entre tantas outras é a epidemia da terceirização é a epidemia gente isso daria uma série o assunto renderia uma série de cafés aqui fica a sugestão aí para a série fica aí uma sugestão fica a dica mas a gente chega ao fim dessa edição do Café com Conversa sobre trabalho no século XXI eu tive a honra de conversar com o professor Ricardo Antunes da Unicamp e o professor Silvio Betramelli Neto que é da PUC Campinas e também da Procuradoria Regional do Trabalho e esse programa fica disponível nas redes sociais no canal 10 da NET no Vivo Fibra para vocês também enviarem sugestões e perguntas que a gente pode passar aqui para os nossos convidados depois tá bom? eu agradeço a participação de vocês e agradeço também a audiência tá? até mais obrigada